Bruno Barr tem bom gosto, hein rapaziada, ó Esse cara manja Bora entrar nos boxes aí pra gravar, ó Lá Daqui a pouco nós já tamo lá Entrando nos boxes aqui, ó Agora sim, agora sim Pega a visão Pega a visão aí Olha aí, certeza que é a ideia do Baryon isso aqui, ó Faz drift ou não faz? Pentar Baryon Que é ralisão, hein Se eu não me engano, aquele 370 é um V8, hein V8, ó Mas é até a hora que eu fico falando de carro Já aqueceu Na hora que eu fico falando de máscara e fica mó ruim o áudio Mas eu tô tentando, hein Tô tentando Pertinho dele, pertinho dele, ó Carro bonito, meu É, andando aqui Quase que eu fui ali Agora eu sei porque não dá pra ir, rapaziada Cara, acabou de entrar com tudo ali Ó o estoque Ó o estoque Esse aqui é o mais potência da competição aqui Do drift Ó o Baryon Pô, Baryon Esperei tanto, cara Tomara que volte O Renato Garcia voltou, né Ó Ó o Mustangão, rapaziada Ó Olha essa interna Ó o capacete, eu tô doido Rapaziada mexendo Dá um salve salve Para o Baryon Bora lá, né Bora ver os outros aí Mas galera, ó Essa traseira é brava, hein Amassadinha? Só uma esfregadinha só Nossa, não me canso de ver esse Mustang Ó a Americana Ó a Americana, rapaziada Carro do Renatão Ó a Americana Ó a Americana Ó a Americana Ó a Americana Olha a Americana Olha a Americana Olha a tala desse pneu, rapaziada, ó Os cara não toma brincadeira Os cara não toma brincadeira não Ó, esse é o que manda Esse é o que manda Salve, salve Nossa senhora Olha só Cadê o Bruno Bar, véi? Queria tirar uma fotinha com o cara Já deixou o carro Nossa, olha a Mona Lisa Olha a Mona Lisa, rapaziada Nossa senhora Olha esse carro Dá até medo de chegar perto Olha que isso aqui Ai, papo Olha na aula Olha esse aeropoli, rapaziada Olha isso Já veio a BMW roubando a cena Lift coach, rapaziada Nossa Mas tem BMW, hein, rapaziada Olha lá Eu acho que aquela é a 2J, não é? É, não sei, não tenho certeza Esse aqui é bravo Tem a BMW na rodas rodona Meu Deus, tem roda e pneu que não acaba Muito louco, muito louco Olha a gravação aqui Os bastidores, rapaziada Nossa Esse carro é massa Olha a gravação Olha os Youtubers Olha que Foda, hein, rapaziada É foda Fala, hein O que você acha que vai dar pra frente? Joia Beleza É melhorada Pessoal meteu uma desce na pista Coragem Olha isso, olha isso, rapaziada Muito louco demais Esse cara é louco Nossa Olha a chaveteira raiz, rapaziada Raiz Raiz Será que é a Pezão? Será que é a Pezão? Vai se fazer um lanchinho na aerofólio, né? Olha o Sky Skyline Quatro portas Acabou de chegar Acabou de chegar o Sky, rapaziada Nem sei se eles vão meter na pista hoje ainda Acabou de chegar Travar de pertinho essa BM agora Olha esse cofre aqui, rapaziada Olha esse cofre aqui Aqui é uma breza Vamos lá Vamos lá Ah, moleque Estamos de volta Estamos de volta Travar de pertinho o cofre dessa beleza Aqui, ó E aí, mano, beleza? Joia, cara Tamo junto Nossa Muito louco, né, rapaziada? Muito louco Tem boca, não Olha essa tala, rapaziada Parece roda de GTR Olha isso Tá quase dois pão o meu aqui Você é louco O cara que corre com isso aqui, velho Respinho É o que sobra, né? É o que sobra, rapaziada Cheio de youtuber aqui, rapaziada Você é louco Muito bom Muito foda Cadê o Bruno Barr? Cadê o Bruno Barr? Nossa senhora, olha isso Olha esse 1JZ, rapaziada Não é mole não, hein? Pega nós Aqui no cofre do Brunão Esperando ele aparecer Mas o cara não aparece, ó Só deixou a máquina Ó Ó Nossa Estou um ferrado aqui Foda, tá fora Tá passando Juro que minha câmera é muito próxima, né, velho? Tô tentando distanciar e esticando meu braço aqui Mas tá difícil Tá braço, tá braço Pega a visão desse aqui, ó Rapaziada, é um copre mais bonito que o outro aqui Sem brincadeira Cop demais o evento, rapaziada Só queria ver o Barion, os caras aqui, né, velho? Os caras sumiram Estão tudo assistindo os outros lá Bora lá, né? É Os caras na filinha pro lanche É isso aí Mandou um salve pra nós Marion preparando aqui agora E nós empatando Vamos que vamos Empatando os caras aqui Olha o Sartor, rapaziada Eu acho que o Sartor É isso aí Agora eu acho que é hora que o bicho vai pegar Pega Aí sim, ó Olha a criançada esperando o Renato chegar É o Renato chegar, tirar umas 200 fotos e ir pra pista Boa sorte, Renato Boa sorte Pega esse ângulo Aí fica fácil de estacionar, né, meu? Tô louco Olha o carro da Americana Se eu não me engano É tricampeão da Fórmula Drift Mandou muito na pista Mandou muito Vamos Marion, vamos Marion Vamos Marion Ó, Zeto, Zeto, Zeto Só a Monalisa pra salvar nós aqui, ó Só tem Zeto aqui Bora rolar, bora rolar, bora rolar, bora rolar Eu acho que é o carro mais bonito do evento, hein Tô pra falar, hein Carro mais bonito do evento Entrar nos boxes aqui É, é assim que nós gostamos Ó, as PM PM, PM e o Zeto reina aqui, né Se ser o Zeto e o Silvio, olha do que eu sei que o Bruno Barr gosta aqui, ó Ah, que isso, dá pra andar mais uns 100km isso aqui ainda Ó, tudo novo Rapaziada, vou lá parar aqui pra comer Aí, ó, olha pra cá, olha pra cá Vite start, rapaziada